E ae, Iguinha SP É o neguinho do cachê, tem o DJ Tio hoje no giro, vamo que vamo É, as novinha tão a mil Fez até piscinho, quatro de nove eu passei Botando a lacoste, a vermelha da tome no pé ou na guixote E com ela, de amiga, tinha mais seis A nossa DJ Tio Peguei meu carro, que hoje eu tinha com o barinho marcado Eu coloquei no pé, o meu Nike bolado E dentro de alguns segundos eu tinha acelerado Vem na minha direção Se esgataram e se tá filmado, encostou do lado Se apresentou a solteira, tá normal Falei pra ela, tô indo pro baile na capital Se tu quer ir, então vem que eu dou uma atenção Eu vi a novinha, furo a lupa, eu farei Vem coração, no camarote pra eu ver Ela foi até o chão Ô novinha, vem com nós, nós damos a condição Manda pra ela, DJ Tio É, as novinha tão a mil Fez até piscinho, quatro de nove eu passei Portando a lacoste, a vermelha da tome no pé ou na guixote E com ela, de amiga, tinha mais seis Foi verídico Aí tinha uma pra mim, uma pro dejeitinho E a noite só tava começando Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu Tá mil, tá mil E outro dia viu nota de cem Na beira da praia pilotando a nova mil e cembe que tem É, meu bem É o negu do cachê que DJ Tio no giro hoje pra madrugada E mexeu no cabelo, jovem, pra me impressionar Falava pras amigas os dias que tava doidinha pra conhecer o NK Quando eu passo, ela conta E ainda comenta com essa amiga Vai falando, as moleque de volta por onde ele passa Eu passei de nave, ela me viu Desacreditada, ela pensava que a firma caiu Tá mil, tá mil E outro dia viu nota de cem Na beira da praia pilotando a nova mil e cembe que tem É, meu bem É, meu bem É o negu do cachê que tá E cheio de cima na madrugada E o do nosso Só as chances da causa Joga na merda os maços de Chama de festa, não chula no ar Deixar o ouro guardado no copo Se joga, tá um barra contigo, NK Ligo em bacia, meu grado a quebrada Casa de preta, chupa, setão Final de tarde, depois da loucura Nesta onda, o bordo de um boladão E o time, time de monstrão É, foi assim ó Não tenho peso, mereço, pois fiz por onde Improvisei em meias a diversidade Hoje pergunto e a mulherada responde Quem é os pica do bagulho, quem é os brabo de verdade É nóis Não tenho peso, mereço, pois fiz por onde Improvisei em meias a diversidade Hoje pergunto e a mulherada responde Quem é os pica do bagulho, quem é os brabo de verdade É nóis Eu vim da lama, não me vergonho Barraco de madeirite, caminhei nas parafitas Tracei meus planos, pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Eu vim da lama, não me vergonho Barraco de madeirite, caminhei nas parafitas Tracei meus planos, pra seguir os sonhos No pouco eu sorrindo, muita meia meia grita Como de costume, aquele verde cabuloso Que há muito tempo me acompanha e tranquiliza Bolo um acendo Finalizo e bolo outro Tipo, tanto ajeitar no corpo essa brisa E aí menor, dá um break, tá chegando agora Fuma não, não é conselho, é visão Cê se perde na neblina, fecha a cara Muda o clima de sujeito bom pra malandrão Há muito tempo que eu tô nisso Nem moda, sapo ou revista Por vezes olhos vermelhos, fez minha velha chorar Hoje eu conto, conscientizo Moleque, pense bem nisso Se me vê como um espelho que seja só no cantar DJ Gil, vou cantar Tirei o globo, fui na terra, boy E vi que eles faz fumaça igual favela Mas a parcela de bandido cai pra nós E que se for dos falador Sou mais a nossa atmosfera Maneira Porque aqui, nós fuma com os amigos Joga no coletivo E quando cai, levanta, vai pra luta Porém eles, fecha com os inimigo Fuma pra dar sorriso E quando a mesa bate, vira puta Tá aí A diferença entre os loucos e os doidos Quem tem seu berço e quem viveu a superação Os de verdade querem ao lado e reconheço Bate palma, mas respeito de gente ele é mostrão Pega a visão, pô Como te costume, aquele verde cabuloso Que há muito tempo me acompanha Tranquiliza Bolo um acendo Finaliza e bolo outro Um, dois, dois, dois Tipo, tanto ajeitar no corpo essa brisa E aí menor, dá um break Tá chegando agora, fuma não Não é conselho, é visão Ah, não é, não é, não é Obrigado.